Pedrão, e antes de conhecer as apostas, você fazia o que da vida? Cara, essa história é legal. Uma até tem a ver com a outra. Antes de mexer com a aposta, eu fui atleta de MMA. Eu treino jiu-jitsu a minha vida toda, desde 11 anos de idade eu comecei no jiu-jitsu. Fui treinando jiu-jitsu até lá meus 16, 17, só jiu-jitsu. E aí com 17 eu fui morar no Rio, uma época, pra poder treinar jiu-jitsu. E aí depois eu falava, cara, jiu-jitsu não vai me... Principalmente naquela época, o jiu-jitsu não vai ser meio que um jeito de eu ganhar dinheiro. Então eu vou... Eu quero ir pro Vale Tudo na época. Que hoje é MMA, na época a gente tinha o Vale Tudo ainda. E aí eu fui pra Curitiba. Curitiba tem a academia que, na minha opinião, é a maior formadora de atletas de MMA da história, né? Que é a chutebox. Academia onde foi formado o Anderson Silva, o Wanderlei Silva, Maurício Shogun. Todos esses caras... Mais recente a gente tem a Cris Ciborgue, que veio de lá também. Todos esses caras vieram dessa mesma academia lá em Curitiba. O mestre... Lá a gente tinha dois mestres, né? Um mestre... O Rudimar Federigo, também bem famoso. Mas hoje, mais famoso que ele, virou o mestre Rafael Cordeiro. Que é quem formou, tecnicamente, esses caras todos. E que hoje é técnico, nada mais, nada menos que Mike Tyson. Ele treina só o Mike Tyson. Mora em Los Angeles, tem uma academia lá. Treinador do Verdun, mais conhecido hoje em dia, né? E... E aí eu fui treinar lá. E... Conheci todos esses caras na época, né? E o que que aconteceu? É... Uma época apareceu uma luta pra mim. Minha única luta que eu tenho na carreira. Tem uma luta de MMA. E aí eu fui lutar. O mestre me perguntou se eu queria. Eu falei, quero. Tô nem aí, vamos lá. E aí eu fui lutar em punta. Eu fui lutar em punta. No cassino. E aí, na hora que... Imagina, eu tinha 18 anos. Na hora que eu, molecão, fortão e tal... Na hora que eu entrei num cassino, eu falei assim... Mano, que mundo maravilhoso que é esse. É isso que eu quero pra minha vida. É massa o cassino, né? Eu fiquei deslumbrado na hora que eu entrei no cassino. E aí, eu ganhei fichas do cassino. Eu não ganhei dinheiro pra lutar, mas eu ganhei fichas. E aí, quando eu ganhei essas fichas, eu fui... Comecei a jogar. Tipo, perdi um pouco de dinheiro jogando na maquininha, por exemplo. E aí, depois, eu resolvi ir pro pôquer. Não sabia... Sabia as regras do pôquer, mas eu falei... Ah, se for pra perder, eu vou perder nesse aqui, que é mais legal, né? Sim. Fui pro pôquer. E aí, lá no pôquer, um... Gostei demais de jogar pôquer. E aí, um cara que tava jogando... Um brasileiro tava jogando lá. Ele falou... Cara, eu vi sua luta, gostei muito. Me dá suas fichas. A gente faz aqui como se eu tivesse ganhando de você as fichas. E eu te dou o dinheiro, né? O cara me deu o dinheiro. Foi ótimo pra mim na época. E aí, eu fiquei doido com aquilo ali. E comecei a jogar pôquer. Comecei a jogar pôquer com alguns amigos, primeiro. E aí, depois, eu descobri o pôquer online. E aí, quando eu entrei no pôquer online, por influência do cassino, e aí eu entrei no pôquer online, comecei a jogar pôquer online. E comecei até a jogar bem, assim, mas assim, chegou uma hora que eu vi que eu não tinha nível suficiente no pôquer pra viver disso. Aí, foi ali que eu resolvi. Falei, ah, cara, como eu já amo esporte, gosto de esporte, passei minha vida inteira treinando esporte e tudo. Falei, ah, prefiro ir pro lado do esporte. E aí, que eu descobri, em 2004, que eu descobri o primeiro site de aposta e que ali eu comecei nas apostas. Mas é... A história é bem... É, com certeza. Lutador de MMA, né? E por que não lutou mais, cara? Cara, nesse meio tempo, aconteceu o seguinte. É, eu passei na faculdade e eu morava em Belo Horizonte. E eu treinava em Curitiba. Sim. Então, assim, chegou uma hora que minha família teve que decidir se teria um filho advogado, que eu estudei direito. Então, eles teriam que decidir ou um filho advogado ou um filho lutador de MMA. E naquele tempo, o MMA... Se me perguntasse, eu queria lutar MMA. Sim. Só que pros meus pais, nem era MMA na época, né? Era vale tudo. Sim. Então, qual que é o orgulho de um pai? Um filho advogado ou um filho lutador de vale tudo? Verdade. Sacou? E aí, por causa disso, eu larguei, assim, na época, o mestre até conversou com a minha mãe e falou, e aí, ele vai pra faculdade ou vai lutar? Porque o que que tava acontecendo? Eu ficava os quatro meses de aula da faculdade em Belo Horizonte, aí eu ia pra Curitiba, e aí não dava pra eu ficar. E aí, que o mestre virou e falou, cara, temos que decidir. E aí, minha família, certamente, né, decidiu... O direito. A escola. Sim. Mas, tipo... Assim, muitos desses caras que deram certo na luta nessa época, é porque, tipo, não tinham outra oportunidade na vida, assim. Ou era aquilo, ou era aquilo. E se dedicaram bastante. E aí, eles... Agora, no meu caso, que minha família, tipo, nunca foi rica, mas a minha família tinha uma condição boa, assim, vamos dizer, não era nem rico, nem pobre, né? E aí, eu podia estar na faculdade, não sei o quê, então, o mestre falou, cara, tem que ir pra lá, não tem jeito. Sim. E foi isso, assim, a gente desenvolveu, fui pro direito, nunca exerci, porque foi logo nesse momento que eu comecei a mexer com a aposta. Então, ao mesmo tanto que eu fui me desenvolvendo no direito, eu fui também... Desenvolvendo nas apostas. Desenvolvendo nas apostas. E aí, na hora que foi pra começar, por exemplo, a fazer estágio, eu já ganhava mais dinheiro fazendo aposta do que os meus amigos fazendo estágio. Então, pra que eu vou fazer estágio? Às vezes, eu ganhava num dia que os caras ganhavam fazendo estágio o mês inteiro. Então, eu ia sair da minha casa, parar de apostar pra poder fazer estágio. Então, aí o direito... Eu terminei a faculdade e tudo, mas eu nunca exerci. Sim, sim. Porque eu já tava bem envolvido nas apostas. Então, eu já tava bem envolvido nas apostas.